Tem um show seu, você canta com a tua mãe Cacos de Amor, você chora, você não sabe o que eu choro, jura que você chora assim loucamente, é muito bom aquele dia, foi emocionante, é emocionante né, foi muito, ninguém sabe, pode jogar aí no Yotoba, no Yotoba, Cacos de Amor, vocês estão falando muito de chelo, tem chelo, tem chelo, gente milho, eu te amo mais, eu consumo muito você, você me consome, eu consumo muito você, você me imagina, você nem imagina o que eu te consumo, mas aquilo é um momento muito legal, aquilo é, até porque minha mãe ela passou aquele ano de 2011, gente faz muito tempo já, ela passou inteira no hospital internada, porque ela estava com um problema muito sério de infecção na coluna, e quando eu fiz o DVD eu não sabia se minha mãe ia, enfim, estar aqui entre nós, se ela ia estar, e quando eu vi minha mãe estava com catéter ainda, foi a primeira coisa que ela fez, foi entrar naquele DVD para cantar comigo, eu digo, cara, quando eu olhei minha mãe ainda, e ainda que essa música ganhou uma versão italiana, eu chorava de me lapar. Ô, cabide, podemos tocar, cabide, eu só vou tocar, isso, vamos tocar, ouve isso aí ó, isso é a coisa mais linda do mundo. Ela também é a pessoa mais especial do mundo. O brilho de uma estrada, não existe, é lá que meu amor te vê, e ainda existe, como se calculasse um mapa astral. Juro, eu não te quero mais, como eu queria, se o coração me ouvisse, não andava assim, pisando em cacos de amor. Casos de amor, cacos de vidro na areia, cacos de vida no chão, parte de mim acha que o tempo passou, outra diz que não. Será que você ainda lembra de mim, como eu quero, será que o mar que guardou, destruiu o castelo, de cuchas e cacos de amor. Vedi, na luce de uma estrada que já não existe, de onde eu te guardo, o meu amor insiste, é uma constelação só minha. Só minha, juro, eu não te quero mais, como eu volevo, o meu amor insiste, é uma constelação só minha, me ouvisse, não andava assim, pisando em cacos de amor. Olha lá, o Evandro Santos chorando, lembrou do negão da piroca, o negão da piroca, o negão da piroca, lá em Uberaba. Aquele negão chorando, o menino pedreiro, o menino pedreiro. Como é que você sabe que o primeiro homem foi um negro, chamado Ademir? Não dá pra amar alguém assim tanto, né? Deixa eu falar, eu vou tocar agora, fazer um break, que eu preciso me recompor nesse momento emocionante. É muito legal, né? Porra, isso é muito legal. Isso é arte, Emílio, isso é um verdadeiro amor. O mais legal é uma fênix, né? Minha mãe ontem estava no teatro da FAAP, fazendo milhões de projetos, nem consigo acompanhar muito, porque cada dia é um show diferente, num lugar diferente, tá mara, tá gata, tá incrível. Não, mas você é evolução de Zizi. Ó? Você deu, é que nem Pokémon, sabe? Evolução, Pokémon é o melhor. Quase dois. Tem uns que não conseguem, tem uns que não conseguem, mas... Tá bichado, mas... Ó, deixa eu passar aqui o serviço, a Luísa vai estar se apresentando no teatro Bradesco. Tem um bicho aí dentro? Piano e voz, e o repertório é um repertório... É... Raimundos? É um repertório Raimundos no final. Você tem alguma coisa assim que eu vi no YouTube também? Cantando... É milhão? Você tá aqui, tá milhassa, hein? Ele tá mara. E prestígio, né? Que legal. Eu tô emocionada com o Emílio. Nunca vi ele fazer isso por nenhum artista que pisou nessa emissora. Eu tô emocionada com o Emílio, juro. Eu gosto da Luísa, eu acho legal a música dela. Eu fico chocada, cara. E as pessoas ainda falam, e as pessoas ainda falam. Você não tem medo de ir no pano e falar, eu tenho um ativo no seu programa, velho. É isso aí, não cite nomes.